Boa noite, pessoal! Hoje vamos usar a Alexa para ajudar a cozinhar. Vou fazer o jantar aqui com a ajuda dela. Lógico que eu já dei uma olhada nas receitas que ela me mostrou, mas eu vou mostrar mais ou menos o que eu fiz aqui já para... Desculpe, não conheço essa. É, ela já está se metendo no vídeo. Alexa, procure receita de tilápia. Resultados do Cookpad. Dê uma olhada nesta receita de filé de tilápia ao forno. Quer ouvir os detalhes? Procurar o próximo ou quer uma diferente? Próximo. Receita de tilápia com tilápia assada com cogumelos e páprica. Diga sim para saber os detalhes desta. Tilápia assada com cogumelos e páprica. Quero ver os ingredientes. Não sei porque ela entendeu o que eu sussurrei. Quer saber os detalhes? Procurar mais ou procurar uma receita diferente? Detalhes. Vamos usar filé de tilápia, champignon frescos, tomate cereja e outros mais. Quer começar agora ou quer que eu leia toda a lista de ingredientes? Ingredientes. 500 gramas filé de tilápia. 200 gramas champignon frescos. A gosto tomate cereja. 1,3 xícara vinho branco. 1 colher de sopa páprica defumada. A gosto salsinha e cebolinha. A gosto sal e pimenta do reino. Deseja começar a cozinhar ou melhor ler todos os ingredientes? Começar a cozinhar. Então eu dei uma olhada nas receitas que ela me mostrou e estou fazendo a adaptação com o que eu tinha na geladeira, tá? Em uma assadeira, distribua os filés e tempere com sal e a pimenta do reino. Eu fiz uma cama de cebola e botei os três filés de tilápia. Para avançar, diga Alexa próximo a qualquer momento. Então ela vai esperar, né? Ó, eu peguei uma assadeira aqui, que pode ir ao forno, lógico. Fiz uma cama de cebola e botei os três filés de tilápia. E agora eu vou temperar de acordo com o que ela está falando, né? Vou botar, mas eu vou começar pelo limão. Aliás, eu devia ter colocado antes. Limão vai fazer peixe, eu sempre boto limão antes, enfim. O limão vai ser na hora dessa vez. Eu peguei dois limões, não estão muito grandes. Em outras receitas, eu falo para botar um limão, só que enfim. Temperar peixe é sempre bom limão. Aí vai do seu gosto. Por mim, bota bastante limão, que dá aquele gostinho bom. E tira aquele gosto mais forte, né? Seja de rio, seja de mar. Então, eu tenho três filés de tilápia. Bastante cebola por debaixo aqui. Eu não quis forrar com alumínio. Tem gente que prefere forrar com alumínio. Eu prefiro forrar com cebola, porque fica mais saboroso. E não gruda nada, mais fácil de tirar. Então tá, botei limão. E agora vamos botar sal e pimenta do reino, que ela falou. Eu já tenho um sal aqui, que é junto com pimenta do reino. Deixa eu virar dos dois lados, né? Beleza. Salzinho com pimenta do reino. E vamos continuar a receita aqui. Alexa, próximo. Higienize e corte em fatias os cogumelos e o tomate. Distribua sobre o peixe. Já deixei uns tomates cortados aqui. Tá muito encoso. Vou distribuir ele junto pela assadeira. Onde couber. E aí o tamanho vai a gosto. Eu prefiro ele maiorzinho pra... Mas quando vai assar, ele vai desmanchar. Se botar muito pequenininho, o tomate desmancha demais. Aí eu prefiro ele pedaçudo. Vou botar nas bordas do peixe e entre os peixes aqui. E ele estava... Eu resolvi fazer com shimeji. Que era o que eu tinha aqui. Eu temperei o shimeji com shoyu. E com saque, tá? A receita tá mandando usar vinho branco no peixe e tal. Tô sem vinho branco. Vou adaptar pro saque. Que combina muito com o shimeji. Aliás, com qualquer cogumelo. Vou cobrir o peixe todo. Opa, tá caindo aqui. Alexa, próximo. Adicione o vinho branco e polvilhe a páprica sobre os filés. É, eu acabei de me tocar do seguinte. Eu devia ter botado a páprica antes de cobrir. Agora eu não tenho acesso pro peixe. Vou tirar os cogumelos. Quer dizer, vou catar aqui os peixes. Ó. Vou tirar os peixes de baixo do cogumelo. E é bom que ele já vem até pro temperinho do shoyu. Com o saque. Ele vai pegar um pouquinho do gosto. E vou jogar a páprica defumada em cima dos... Dos filézinhos de tilápia. Vou botar um pouco de chimichurri. Fresco também. Fresco não. Seco que eu tenho aqui. Que é uma adaptação de outra receita também. Aliás, não sei se nessa já fala, mas eu acho que é de outra receita. Que eu já testei com peixe. Fica uma delícia também. Não só com carne. Agora, vamos voltar a tilápia pra debaixo do cogumelo. Deixa eu só passar o tempero nele todo aqui. Nos dois lados. Vou despejar o resto do tempero na forma. Pra o peixe não ficar muito seco. Alex, a próxima. Leve para assar por aproximadamente 20 minutos em forno médio. Vou botar mais um saquezinho aqui. Porque eu não botei o vinho branco. Vou dar uma regada com um pouquinho de saque. Ela mandava usar um terço de xícara, né? Eu vou no olho. Bom que essa cebola no fundo vai pegar esse saque. Vai ficar bem gostoso. Tudo bem gostoso. A Alexa tá usando o Cookpad, tá, galera? Ela tá configurada pro Cookpad, mas... Desculpe, pode repetir? Mas tem vários outros sites de receita que ela pode me dar a receita também. Então, ela mandou marcar 20 minutos, né? Perdão, pode repetir? Alexa, próximo. Depois de assado, adicione a salsinha e cebolinha. Sirva com arroz ou batatas. Fica ótimo. Beleza. Então, eu nem tinha chegado no final dessa receita. Eu já separei. Eu vou fazer umas batatas sotê depois. E salsinha e cebolinha eu vou ver se tem. Eu acho que tem congelado pra botar por cima depois. Então, agora eu vou levar lá pro forno. Vou pedir pra Alexa marcar um cronômetro pra mim aqui. Alexa, um alarme para daqui 20 minutos. 20 minutos. Começando agora. A propósito, se você precisar de mais tempo, basta dizer adiar quando o seu timer estiver tocando. E eu adicionarei mais 5 minutos. Bom, então agora eu vou usar a Alexa pra fazer, pra ajudar no acompanhamento, né? A própria, na própria receita do peixe, ela recomendou batata, né? E eu tava pensando em batata também. Então, vamos lá. Alexa, procurar a receita de batata sotê. Resultados do Cookpad. Tentei encontrar a receita que pediu, mas não consegui. Se deseja continuar e pedir outra receita, pode me dizer. Se não, me diga que pare. Alexa, procurar a receita de batata sotê. O engraçado é que eu procurei agora e deu certo. Quero ouvir os detalhes ou procuro outra. Detalhes. Vamos usar batatas médias, sal, pimenta-do-reino e salsinha, azeite e manteiga e outros mais. Quer começar agora ou quer que eu leia toda a lista de ingredientes? Começar. Descasque e corte as batatas em cubos. Beleza, isso eu já fiz, só que eu fiz em rodela, não fiz em cubo. Te espero. Alexa. Para avançar, diga Alexa, próximo a qualquer momento. Alexa, próximo. Coloque-as para cozinhar até o ponto al dente. Então, vou botar para cozinhar. Já temos batatas. Temos batatas cortadas em... Eu fiz em rodelas. Botei água e bastante sal na água. E vamos botar ela para ferver aqui. Enquanto isso, o peixe está assando e eu espero que a Alexa me dê o cronômetro. Vou dar um corte aqui. Quando a batata estiver cozida, eu volto desse ponto e continuo a gravar. Ó, a Alexa está me mostrando que o timer de 20 minutos passou. Eu vou lá dar uma olhada no peixe e ver se já está bom ou não. Para avançar, diga Alexa, próximo a qualquer momento. Ó, as batatas já cozinharam e eu vou continuar com a batata. Alexa, próximo. Escorra e coloque na frigideira. Coloque a manteiga, deixe dourar. Bom, a batata já escorreu. Botei manteiga ali na frigideira. A batata estava escorrendo aqui. E agora eu vou jogar toda a batata junto na frigideira quente com manteiga. Eu gosto de fazer com alho torrado, mas hoje eu não vou fazer com alho. Porque o peixe já tem tempero demais. Eu vou só dar uma passada da manteiga. Vou jogar um fio de azeite aqui também. A minha batata cozinhou um pouquinho demais. Podia ter cozinhado menos. Vou botar um pouquinho de pimenta do reino. Vou botar praticamente os mesmos temperos do peixe. Eu vou botar um pouquinho de chimichurri. E como ela já cozinhou no sal, eu não vou botar sal. Qualquer coisa eu corrijo no prato. Alexa, próximo. Logo depois, coloque a salsinha e os temperos escolhidos e pronto. Só servir. Eu não vou botar salsinha, mas eu vou botar um pouquinho de páprica. Que é sempre bom na batata também. Não mexe muito no começo. Que aí ela vai dar uma dourada mesmo. Pra fazer uma casquinha no fundo. Depois, você pode dar uma mexida. Cuidado pra não desmanchar muito. Mas já deu pra ver, ó. Pra quem não tem noção nenhuma de cozinha. Ou quem tá sem ideia. E quer ter ideia. Alexa, ajuda bastante a te dar ideias de receita nova. De algo que você nunca cozinhou. E vai dando passo a passo. Vai marcando o cronômetro. Dá pra ajudar bastante. É mais uma funcionalidade interessante. Eu vou dar um corte aqui. E volto com o prato pronto. A batata já já tá pronta. O peixe eu já desliguei o forno. E vou arrumar a mesa. Então, pessoal. Prato pronto. Batata sautê. Sem cebolinha, sem salsinha. Mais simples. Só na manteiga e com páprica e chimichurri. E olha só como é que ficou o nosso filé de tilápia. Com shimeji, cebola, tomate e aqueles temperos que vocês viram preparar. Tá marcadinho do forno ainda, né? Por causa do shoyu e dos temperos. Eu só experimentei o shimeji. O shimeji tá uma delícia. O filé, imagino que esteja também. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu! Tchau. Tchau.